Boa noite, está no ar o Notícias de Brusque aqui na tela da Record News, hoje segunda-feira, dia 20 de junho. Vamos começar do nosso telejornal falando sobre segurança do trabalho. Na última semana, um jovem de 23 anos perdeu a vida após cair do quinto andar de um edifício comercial no bairro Jardim Maluche. Ele fazia manutenção de ar-condicionado e não usava equipamentos de segurança. O Sindicato dos Trabalhadores se mostrou preocupado com esta situação. Confira a reportagem. Nós conversamos com o presidente Isaías Otaviano, que falou sobre os treinamentos e também sobre a situação que envolve os perigos do trabalho em altura e também especificamente no serviço de ar-condicionado. A gente fica muito triste com mais esse fato lamentável na nossa cidade. Infelizmente, mais um trabalhador perdeu a vida no exercício das suas atividades, da sua função. A gente que trabalha com isso, que faz esse tipo de treinamento, que no caso seria um trabalho em altura, o treinamento da NR35, e como técnico de segurança, a gente fica muito triste com mais esse acidente que causou a vítima fatal de um companheiro nosso. A gente sabe que todos os acidentes têm como ser evitados, basta a gente ter um pouco mais de cuidado na hora de exercer as funções e também observar e respeitar as normas de segurança, como as NR. Então, um fato como esse é lamentável pelo fato de a gente trabalhar sempre em defesa da vida e mais um trabalhador que perde a vida, isso nos deixa muito triste. E o presidente do sindicato também falou sobre o desrespeito a uma normativa, a NR35, que trabalha com a questão dos serviços em altura e também dos equipamentos de segurança. Não por parte das empresas, mas muitas vezes pela coragem dos próprios trabalhadores. A gente tem observado nas visitas que a gente faz, até mesmo nos trabalhos que a gente contrata, que a questão da segurança é sempre deixada em segundo plano. Às vezes a gente se passa por chato, por ruim, por cobrar que as empresas ou que os trabalhadores tenham mais segurança na hora de exercer essas atividades, que é uma atividade de alto risco. O trabalhador que trabalha com colocação de ar-condicionado, principalmente, ele trabalha quase sempre em área externa, área fora do ambiente normal. Então, ele está correndo risco iminente de uma queda e a gente sabe que quando isso vem a acontecer, certamente será fatal. O que foi que aconteceu? Foi uma queda de altura, pelo que a gente tem informação, e uma queda fatal. Então, a gente vem orientando, dentro do que a gente pode, os nossos trabalhadores, com relação a essa questão do trabalho em altura, sabendo sempre que há esse risco e um risco que a gente tem que administrar. E aí cabe aos donos das empresas, ao dono da casa, ao dono do prédio que contratou, e o próprio trabalhador, todos têm a obrigação de zelar para a segurança e evitar que mais vida se perca e que mais trabalhador venha a morrer no exercício das suas atividades. Então, a gente sabe que muito trabalho ainda precisa ser feito nessa questão da segurança, muita conscientização. A gente trabalha aqui com treinamento todo mês da NR35, que é uma NR que fala só sobre essa questão do trabalho em altura, seja em qual segmento for, e a gente entende que tudo que a gente fizer para preservar a saúde e a vida do trabalhador ainda é pouco. A gente tem que avançar, conscientizar e fazer com que o trabalho entenda que não existe um bem maior a não ser a sua própria vida. E na manhã desta segunda-feira, pais e professores da Escola de Ensino Fundamental Carlos Boritz, do bairro Zantão, fizeram uma manifestação. A principal reclamação é a saída da professora Geisa Carla Tarter, que era diretora da escola, até a última sexta-feira. O principal problema, na visão dos professores, é a continuidade dos projetos que acontecem na escola e também a saída, sem motivo algum, da diretora do estabelecimento. Caso o problema não se resolva, o grupo promete que vai buscar uma solução diretamente no gabinete do prefeito nesta terça-feira. Um abaixo assinado foi feito nesse manifesto, que pede que a diretora fique no cargo, pelo menos, até o final do ano. E agora falando em esporte, Campeonato Brasileiro da Série D. Ontem o Brusque fez o seu segundo jogo na competição, primeiro jogo em casa, pelo Campeonato Brasileiro. O time não fez um bom jogo e acabou apenas no empate com o Novo Hamburgo. Confira a matéria. Estreando dentro de casa na Série D do Campeonato Brasileiro, a equipe do Brusque teve várias dificuldades contra a equipe do Novo Hamburgo na tarde deste domingo. Uma delas foi a defesa do time gaúcho, que estava bem armada e impedia toda e qualquer chance criada pela equipe. E outra foi a bola aérea. Em uma cobrança de escanteio de Ramon, Zé Carlos precisou fazer uma bela defesa e depois contar com a sorte, para não ser vazado ainda na primeira etapa. Enquanto isso, o Brusque tentava nos cruzamentos e nas tabelas chegar ao gol adversário, o que não deu certo. Na volta do intervalo, Morovelha tirou Zulu e Carlos Alberto para as entradas de Tony e Elomar. E o time se abriu, criando mais oportunidades, mas seguia sem finalizar a jogada em gol. O primeiro chute veio só aos 35 minutos, quando em bela jogada de Paulinho, Elomar acabou chutando por cima do gol. Aos 38 minutos, após a bola parar na poça d'água, Diego Viana foi lançado. E chutou no cantinho, para abrir o placar para o Novo Hamburgo. Porém, três minutos depois, o Brusque, que abusava da ligação direta, se valeu mais uma vez desse lance. A bola foi chutada por ataque. E Tony apareceu livre para tocar na saída do goleiro e empatar o jogo, garantindo mais um ponto para o Brusque. Campeonato Brasileiro, Série A, em Florianópolis. Primeiramente, agradecer a Deus. É importante, feliz por estar de volta e estar marcando. E ajudar os companheiros a conseguir um empate, que querendo ou não, foi um resultado bom. Agora é focar para jogar contra o Jato Malucelli, que conseguiu os três pontos rumo à Série C. Na avaliação de Morovelha, o resultado foi justo. Muito por conta do equilíbrio das duas equipes na partida, com o Novo Hamburgo impondo muitas dificuldades ao time do Brusque. Bom, eu acho que se a gente for analisar o jogo de modo geral, há de se reconhecer que realmente a gente não fez um bom jogo. Apesar da dificuldade que a gente já sabia que ia encontrar, de um jogo de muita pegada, de muito contato físico. Mas a gente, em muitos momentos do jogo, acabou perdendo a segunda bola, que é uma coisa importante. Nós não conseguimos acertar isso no primeiro tempo. No segundo tempo, melhoramos um pouco, mas ainda assim, acabamos perdendo muita segunda bola ofensiva. Se nós for analisar o jogo de modo geral, eu acho que foi justo o resultado pelo que as duas equipes fizeram. O resultado deixa o time na segunda colocação do Grupo 15, com dois pontos. Quatro atrás do líder da chave e adversário das próximas duas rodadas, Jota Malucelli. É, o Brusque precisa mostrar uma reação já no domingo, se quiser se classificar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Já no basquetebol, a equipe brusquete disputou neste sábado a decisão da Supercopa Brasil de basquetebol. Mas acabou perdendo para o Santos do Amapá. Mesmo assim, com o vice-campeonato, o time garantiu vaga na Liga Ouro de 2017. A equipe da De Brusque disputou no sábado a final da Supercopa Brasil, na Arena Brusque. Enquanto o Santos do Amapá, o time da casa conseguiu dois períodos bastante intensos. Chegou a vencer o primeiro, o quarto, por 19 a 11 e terminou o segundo período empatado em 32 a 32. Porém, foi nos últimos dois períodos que a coisa complicou para o time brusquense. No terceiro período, a diferença chegou a 14 pontos. Enquanto que no último período, apesar da tentativa de reação, o time do Amapá abriu 18 pontos de diferença. Fechando o jogo em 68 a 50 e deixando a De Brusque com o vice-campeonato. A nossa equipe realmente falhou nos arremessos, mas isso é questão de jogo. A gente fez o máximo para honrar a nossa torcida, honrar o nosso time. Mas são coisas que acontecem, o esporte é assim. E a gente tem que botar na cabeça que outros campeonatos virão. Nós temos três meses de trabalho, então acho que a gente está no caminho certo. Eu parabenizo todos os nossos jogadores que tiveram uma determinação danada. O nosso time dos oito que estão no campeonato, talvez seja um dos que todos desconfiavam que não ia chegar em lugar nenhum. E nós estamos aqui na final. Então acho que esses jogadores estão de parabéns. E a gente vai seguir forte aí para estadual, jogos abertos. E vocês vão ouvir falar muito de Brusque. O vice-campeonato não tira a empolgação do treinador. E com a vaga conquistada para a Liga Ouro 2017, vê a equipe num caminho certo para ter sucesso no catarinense e também nos jogos abertos ainda nessa temporada. Com certeza o time se superou contra grandes adversários. Ontem as duas equipes hoje que fizeram o terceiro e quarto lugar, eram as duas equipes favoritas para a final. E a gente mostrou, como o próprio Santos também mostrou, que não é assim. E a gente chegou na final. E com honra a gente está levando um vice-campeonato, que também para a gente é muito importante para a nossa cidade. Eu digo sempre o seguinte, todo o objetivo de uma equipe é chegar na final. Ser campeão ou não é questão de consequência. Infelizmente hoje estava para o lado do Santos e não para a gente. Mas é a segunda competição do ano, segunda final, um título, um vice-campeonato. Então acho que a gente está na direção certa. Tomara que a equipe de basquetebol de Brusque consiga viabilizar o projeto financeiramente e participar da Liga Ouro no próximo ano. E acontece neste momento na sede da ABB o lançamento de mais uma edição do Festival Nacional da Cuca, que vai acontecer entre os dias 9 e 10 do mês de julho, com entrada gratuita no pavilhão de eventos. Haverá inclusive um concurso para eleger a Cuca Nota 10 do Brasil. Amanhã você tem as informações e vê a reportagem aqui no Notícias de Brusque. Estamos ficando por aqui. Amanhã retornamos às 8 horas da noite aqui na Record News com muito mais informações. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite.